O atual técnico do Corinthians e ex-seleção brasileira Mano Menezes analisou o desempenho atual do técnico da seleção brasileira Fernando Diniz durante uma entrevista. Ele expressou a sua opinião sobre a atual fase da equipe nacional descrevendo-a como uma mudança radical. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em meio à turbulência enfrentada pela seleção Mano Menezes abordou a preocupante tendência dos jovens talentos deixarem o Brasil em direção ao futebol estrangeiro. O treinador do Timão argumentou que esse fenômeno impacta no desempenho da seleção e enfatizou a necessidade de uma revisão para restaurar o sucesso brasileiro. Desde a saída do técnico Tite após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 a seleção brasileira foi liderada pelos interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz. Até o momento, o desempenho registra três vitórias, um empate e quatro derrotas. Entre atuações questionáveis e ausência de jogadores fundamentais foram quebrados recordes negativos, gerando críticas significativas ao trabalho de Diniz. E aí, Fiel, você acompanha jogos da seleção brasileira? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!